Olá, seja muito bem-vindo, eu sou a Linda, criadora do Alquimia dos Perfumes, e hoje a nossa conversa é terapêutica, é pacífica, é harmoniosa, até porque eu quero contemplar uma das notas mais, digamos assim, apreciadas no mundo da perfumaria, a lavanda, e no caso vem dessa marca aqui, Alquimia dos Perfumes, hoje eu quero te apresentar o Lavande en Roche, ou Lavanda nas Rochas, e aqui está a caixa, pois bem, no site Atkinson, ele é classificado como aromático, porém, se você for no site do Fragrantica, ele é classificado como âmba floral, de qualquer forma, eu vou seguir o que está escrito no site oficial, tá bom? Então, ele é um aromático lançado em 2014, se fôssemos elaborar uma enquete, fazer uma pesquisa, qual é a sua nota favorita na perfumaria, tenho certeza que a Lavanda estaria disputando primeiro e segundo lugar, não é à toa, ela traz à tona justamente essa sensação de frescor, de leveza, de bem-estar, de acordo com o perfumista, pode apresentar, digamos assim, acordes bem legais, bem interessantes, muitas vezes a Lavanda, ela apresenta um lado, digamos, mais floral, muitas vezes herbal também, outras ressaltam e reforçam essa percepção de banho tomado, de limpeza, não é à toa que a Lavanda é muito utilizada, não apenas nas fragrâncias, mas também nos produtos de limpeza, pois bem. Então, a Lavanda é multi-uso, então, se você ainda não conhece nada com Lavanda, ó, vale muito a pena, tá? Eu, particularmente, sou fã, gosto bastante, na minha coleção eu tenho muita coisa com Lavanda e detalhe, os acordes são bem diferenciados. Hoje, eu quero te apresentar uma Lavanda que traz à tona um lado um pouco mais masculino, pois é. Bem, se você não sabe, a Lavanda lá fora, principalmente na França, ela é considerada uma, digamos assim, uma nota mais masculina, por isso que os homens gostam e apreciam. Mas quando a Lavanda veio, né, para o Brasil, caiu no gosto das mulheres também, então hoje ela é universal, ela agrada todos os gêneros e que bom, porque a Lavanda, ela traz justamente essa percepção deliciosa de frescor. E nós vivemos num país tropical, quente por natureza, então é um bálsamo para o corpo e para a alma. Mas voltando ao perfume, né, Lavanda on the Rocks, ele traz à tona uma Lavanda um pouquinho mais sóbria, mais séria, mais amarga, floral, mas também tem umas nuances verdes, cítricas, especiadas. Ou seja, não é um perfume bobinho, não é algo assim, despretensioso. E eu vejo que ele vai contra a muita coisa que a gente já conhece na perfumaria, principalmente por conta dessa Lavanda. Que muitas vezes a gente diz assim, ah, se tem Lavanda eu já sei. Ah, vai ser fresco, vai ser assim. Mas aqui não, você nota que a construção, ela é bem distinta, bem diferenciada mesmo. Confesso que esse perfume foi um blind, eu não conhecia, nunca tive acesso a nada da Atkinson. E realmente assim, eu quis me aventurar, né, e acabei comprando. A princípio, te digo, que eu fiquei decepcionada. É sério, foi um blind que eu fiquei, poxa, pensava uma coisa, não foi bem assim. Mas o que aconteceu? Para que eu não desapegasse? Eu fui testando, eu fui dando chances a esse perfume, até o ponto de realmente compreender a ideia dessa fragrância aqui. Que cai muito naquilo que eu falei anteriormente. Muitas vezes, por conhecermos uma determinada nota, achamos que já sabemos de tudo e que tá tudo certo. Porém, nem sempre é assim. A perfumaria, ela gosta de nos pregar umas peças, ela brinca com os nossos sentidos. E com o Lavande On The Rocks, ele trouxe justamente essa coisinha, essa brincadeirinha do tipo. Não é o que você imagina, Arlinda. Esse perfume é muito mais do que isso. Então, a princípio, ele traz à tona uma citricidade muito forte, muito alta. Tem um especiado picante, fresco também. Tem nota de manjericão. Então, ele tem um lado um pouquinho aromático. Ele traz umas nuances amargas também. Zero açúcar. Ou seja, não tem nada de doce aqui. E eu percebo essa fragrância muito mais masculina que feminina. Então, aqui nós temos uma representação clássica de um perfume com lavanda voltado para o público masculino. entende? Então, essa é a ideia dessa fragrância. Confesso que eu uso pouco, você percebe, né? Porque é um perfume que, digamos assim, eu gosto, mas ao mesmo tempo eu fico dizendo assim, não, realmente essa fragrância é mais masculina. Voltada para um homem mesmo. Então, mas eu não desapego por conta dessa obra de arte, porque eu acho o frasco bonito e a construção também belíssima. Mas eu tenho que ser sincera, né? Não adianta eu só falar do perfume enaltecer e também não colocar também a minha posição. Então, se você não conhece nada da Tickinson, vale muito a pena. E se você gosta de lavanda, mas deseja algo um pouco mais masculino e mais sério também, eu acredito que o Lavanda On The Rocks vai te agradar. E um detalhe, né? Lavanda sobre rochas. Antes, eu ficava pensando assim, poxa, rochas, lavanda. E depois veio a ideia, que é o seguinte. Sabe esse lado mais sóbrio, mais sério? E esse lado um pouquinho mais seco? É muito ressaltado. Porém, sério, é um perfume delicioso, muito elegante, sofisticado, onde essa nota de lavanda, ela foi muito bem trabalhada. Em relação a desempenho, a fixação chegou até umas 7 horas na minha pele e não passou muito disso. Independente se fosse dia ou noite, ambiente aberto ou fechado. Porém, eu ainda conseguia perceber de uma forma sutil na roupa. Mas como eu sempre falo aqui nos vídeos, fixação depende muito da tua pele, da região que você mora e outros fatores. A dica é aquela clássica. Viva bastante água, hidrata minha pele, faz toda a diferença. Oferece uma selagem de uma hora e meia, ocasião de uso. Perfeito para dias amenos, dias mais frescos, ambientes climatizados, outono, inverno. Eu acredito que no verão, no calor, pode desandar um pouquinho. Porque ele é um perfume, como eu falei anteriormente, um pouquinho mais amargo, especiado. Você nota que ele não é tão fresco. Mas lógico, isso fica a teu critério. Lembrando sempre que esse perfume, ele é voltado para climas mais frios, não é? Europa, América e tal. Não é voltado para o clima, digamos assim, tropical aqui do Brasil. Então nós temos sempre que pensar dessa forma. Porque muitas vezes você compra um perfume e diz assim, Ah, mas ele tem lavanda, ele era para ser fresco. Mas você tem que imaginar que muitas vezes a fragrância, ela foi construída pensando naquela região, naquele país. Mas pelo menos a minha experiência é que o Atkinson, ele traz muito essa sensação confortável em ambientes mais, digamos assim, mais climatizados, mais frios, outono, inverno, finais e tarde, início e noite. Dá para você usar no trabalho, dá para você usar com seus amigos, numa boa. É uma fragrância que rende bons elogios, chama a atenção de forma positiva. Agora vamos conferir as notas, né? Eu vou compartilhar as notas, tanto no site do Fragranca, quanto no site oficial da Atkinson, porque vale muito a pena, pois muitas vezes você vai pesquisar num site e no outro e fica aí confundindo, né? Mas assim, eu quero sempre ressaltar que eu vou seguir o que o site oficial fala, tá bom? O Fragranca fala o seguinte, no topo, manjericão, gerânio e rosa, notas de coração, lavanda, feno, mel e amêndoa e notas de base, açafrão, madeira guaiá, ude e amba. Agora, o site oficial, no topo, manjericão e rosa, notas de coração, lavanda absoluta e gerânio e notas de base, madeira guaiá, ude e açafrão. Então, percebe que tem algumas diferenças, mas de qualquer forma, vamos seguir com a fragrância. Bem, quando eu aplico sobre a pele, o que vem para mim logo de imediato, essa percepção metálica, gelada, fresca. Eu tenho certeza que vai te encantar, porque a abertura, ela traz muito essa percepção de gelo. E isso também é ressaltado na descrição e na proposta dessa fragrância, que logo, logo eu vou compartilhar. Então, é algo muito gostoso e super perceptível. Então, traz à tona justamente esse frescor, essa sensação gelada, metálica também. E acredite, ela é bem diferenciada mesmo. Então, nesse momento, você vai notar que não é uma lavanda tão comum, não. Pelo contrário, logo na saída, você sente umas nuances alavandadas, mas muito sutis. Mas o que reina realmente é esse acorde floral, que é muito bonito. Minha gente, é muito bom. Para mim, é uma inovação, porque muitas vezes nós não encontramos flores nos perfumes ditos masculinos, né? Então, isso é bem legal, porque você tem um perfume que, na minha opinião, na minha percepção, ele é mais masculino. Porém, ele traz à tona uma floralidade muito bonita e elegante, distinta. Então, a saída, ela traz somente isso. Essa percepção gelada, metálica, esse floral, com essas nuances alavandadas muito sutis, muito intimistas, que você já consegue captar logo no início, tá? Ao longo do tempo, você já nota que esse perfume, ele muda. Ao invés de trazer e continuar, né, esse lado mais gelado, mais fresco, você percebe que o perfume Gora traz uma lavanda um pouco mais forte, mais, digamos assim, mais rústica mesmo, aquele floral quase que herbal mesmo, um pouquinho mais amargo. Tem o Feno, que na minha percepção, ressalta ainda mais essa percepção um pouquinho mais amarga. Olha, o fragrante que coloca mel, né? Esse perfume, como eu já falei anteriormente, ele não tem nada doce. Então, você percebe que se o mel tá aqui, é algo assim, muito singelo, muito intimista, a ponto de você quase assim não perceber. Então, eu nem vou citar mel, porque realmente é algo que eu não sinto de forma alguma. Mas o que eu percebo realmente é algo assim, um pouquinho, digamos assim, verde, digamos assim, amargo, mas essa percepção, a lavanda dela é muito intensa, muito forte. E aqui é que você percebe uma lavanda realmente bem diferenciada daquilo que a gente conhece, tá? Na maioria das fragrâncias, principalmente design. Ao longo do tempo, vem o Udin, vem essa madeira guaiaca também, vem rum. Bem, o que eu percebo, obviamente, né? Que pode ser bem diferente de você, além dessas nuances amadeiradas presentes por um bom tempo, aí que dá mais seriedade à fragrância, desses perfumes um pouco mais sóbrios, dá mais sustentabilidade, possibilitando que ele fique mais tempo na pele, ele tem também um lado alcoólico, que é muito gostoso e que aquece esse perfume. Então, você nota que esse acorde aí de rum, ele envolve a fragrância, ele traz essas nuances, essas nuances alcoólicas, essa peça um pouco mais quente, mais densa, que é super gostoso. Porém, uma coisa que eu devo ressaltar assim, esse perfume, ele não é, em momento algum, digamos assim, vazio. Pelo contrário, ele é confortável, ele é aconchegante, ele é sofisticado. Ele é um perfume que acaba chamando a atenção de uma forma muito positiva, sério. Porque ele tinha tudo pra trazer realmente algo um pouco mais denso, mas pelo contrário. E olha que ele apresenta Udi, olha só, Udi, e ainda tem outra madeira, madeira guaiaca. Só que essas madeiras, elas são confortáveis, elas são macias, aconchegantes. E o Udi não revela em momento algum, algo muito, digamos assim, desconfortável, algo que traga alguma coisa assim, tipo madeira molhada, algo que remete a estábulo, que muita gente fala dessa forma, né? Pelo contrário, você nota que aqui, a presença das madeiras, traz mais requinte essa fragrância. Traz esse aspecto do luxo, da soficação mesmo. Então, é um perfume muito bem elaborado. Ele traz realmente esse lado mais sério, mais distinto. E para concluir essa percepção olfativa, eu quero compartilhar o que a marca fala a respeito do Lavande On The Rocks. Bora lá? Uma reinterpretação deslumbrantemente moderna de uma fragrância clássica inglesa. Esta é a lavanda como você nunca conheceu antes. A TKISO Lavande On The Rocks é um coquetel espumante que começa com um sabor vibrante de verão com manjericão fresco e delicados botões de rosa. Seguido por uma dose gelada de lavanda duplamente destilada que ataca os sentidos. Notas amadeiradas e almiscaradas de açafrão e hude injetam um toque intrigante do exótico para um ovo de parfum ousado e refrescante, que surpreende, revigora e absolutamente encanta. Então, olha só que descrição bonita, né? Então, perfeito. Vamos para o design, né? Olha que caixa bonita. A TKISO Lavande On The Rocks é um perfume de 100ml EDP. Ele abre assim. Olha só, bem metálico. Então, você nota que até aqui você percebe a ideia. E como eu mostrei várias vezes, o frasco é muito bonito. Formas limpas, líquido azul, nesse tom mais claro, tá? Em alto relevo, Atkinson, símbolo, tá? Aqui também você vai encontrar o nome, Atkinson. Aqui algumas informações, só que não tem adesivo não, tá? É gravado no próprio vidro. A tampa prende bem. Ela é bem pesada, na verdade. Tem esses detalhes. Aqui tem o símbolo também de Atkinson. No box de informações, eu vou deixar um pouquinho da história dessa marca, tá certo? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aí nos comentários se você gosta da nota de lavanda. Qual é o perfume com lavanda que você mais ama? Não esquece de clicar em gostei e também inscrever-se no canal, porque isso ajuda bastante. E é uma motivação que eu traga mais conteúdo. Na verdade, um cheiro. Fica com Deus e até mais. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quantos te amas